Sempre acreditei que o escritório tem que trazer um pouco mais do que o espaço de trabalho. Ele tem que ser uma extensão da casa. Como a gente lida com lar, com pessoas, com obras, queria que o escritório fosse minha personalidade trazida para esse ambiente. Então ele é um ambiente de design. Os objetos aqui utilizados trazem esse design. Eles demonstram esse design. O design que eu acredito. O espaço foi concebido de forma que tivesse ambientes amplos e confortáveis. Os materiais foram especificados de forma que trazesse lembranças. Desde a telinha que a gente sempre teve na casa dos nossos avós, ao vidro canelado, muito utilizado no passado, hoje bem menos utilizado. Ele veio para trazer personalidade. Vai desconstruir a imagem vista do outro lado. O conceito criativo é levar o que a gente acredita. A gente trabalha com sonhos. A gente realiza sonhos. E é para isso que o espaço foi pensado. De forma que o espaço que atenderia os clientes, a sala de reunião, como o espaço de trabalho, nossa sala de produção, essa sala fosse aconchegante para os nossos técnicos. Que em si ela propiciasse tudo o que a gente acredita. Todo o nosso estilo, nossa personalidade. Que as pessoas que trabalham aqui se sintam bem, se sintam na extensão da sua casa. E a sala de reunião, que meus clientes se sintam à vontade, se sintam em casa, se sintam confortáveis. Porque essa sala é onde a gente prepara para ver os novos sonhos, para ver o que de mais novo vai ser construído. E a inovação que vai ser feita se transformando em obra. Então a gente lida com muita personalidade, com muito design. A gente transmite isso para o projeto. A gente transmite isso para o papel. A gente consegue demonstrar fisicamente aqui, o que a gente tem de peças de design, até mesmo objetos que levam a minha personalidade, mas também traz a personalidade do escritório e tudo que ele acredita. A gente tem de peças de design, até mesmo tempo.